Meu nome é Alex Hunter, você não me conhece, mas acredite-me, você logo vai. O nosso querido Alex Hunter não foi bem nas duas últimas partidas, bem é verdade, já rola um boato que Hunter pode voltar pro West, nós estamos com 69 de overall, 103 mil em caixa que a gente não usa pra nada, aí podia dar uma incrementadinha, mas tá bom, é o primeiro, vamos dar essa canja pra EA, né? É, nós estamos em nono, nós empatamos de novo, acho que faz uns 5 jogos que a gente não ganha, é, e agora é o jogo contra Birngan, não sei nem falar o nome desse time aqui, mas vamos pro jogo Newcastle, ah, esqueci de falar, se você não é inscrito no canal GNCD Esportes, inscreva-se galera, tá, passou aí as nossas redes sociais, tudo direitinho, e também tem o game nosso cada dia pra você se inscrever, deixa o seu like já também pra ajudar o nosso vídeo a chegar às pessoas que não conhecem ainda o nosso querido canal GNCD Esportes. Tá chegando aí, dominaremos a Europa, galera, tá chegando, dominaremos a Europa, e aí qualquer coisa, vocês podem deixar seus comentários já também falando o que vocês querem ver nesse dominaremos a Europa, já soltamos um teaser aí, então provavelmente nos próximos dias deve ter capítulos de dominaremos a Europa. Vamos pro jogo, vamos pro jogo, vamos pro jogo que agora é a hora do Alex Hunter voltar a fazer gol, voltar a fazer uma bela partida, tá nevando? Tá nevando, que potência, olha aquele Alex Hunter na neve, vamos ver o Alex Hunter na neve se ele joga a bola, né, vamos ver, porque no calor, na chuva não tava nem de nossa senhora, meu Deus, tá nevando a bola e a barela. Bom jogo para o Alex Hunter, faz a invertida de bola que você faz todo jogo pra ganhar um pontinho extra, já não ganhou, não ganhou nada, não tava além de nada, vamos lá, vamos fazer, eu não quero tocar a bola pro Hunter, eu quero fazer gol, eu quero ganhar uma partida hoje. Anitta, virou a bola pra callback, callback é novo esse callback aqui, achou boa bola pro Hunter, agora sim pro Hunter, agora, Hunter, você sempre vai cortar pro meio, meu querido, já tocou, não, não tocou, perdi já, olha que legal, já perdi a bola com o Hunter, é incrível, cara, como o meu Hunter tá um lixo. Ele vai chegar no meu Ultimate Team com 40 de overall, olha a bola enfiada, boa bola, hein, mas subiu bem, Raidara, não consigo jogar na neve, tá gente, só pra te avisar. Anitta, já achou Raidara na pronta, coloca a bola, vamos Raidara, pega essa bola, não consigo pegar, não consigo pegar, eita, cortei de qualquer jeito, eita, nossa, olha o Hunter, velho, o Hunter, sabe o que o Hunter parece? Parece que o Emerson no Flamengo, quando ele tá afim de jogar, eu lembro do Emerson no Corinthians, né, do Flamengo eu não posso falar, porque eu nem vejo ele mais jogar, mas, mano, eu lembro quando ele não tava afim de jogar, velho, nossa, era um saco ver o Emerson jogando, sabe, eu não corri, eu não fazia nada no time, aí tá Alex Hunter, vamos lá, cala a boca do Hugo, Alex, tocou boa bola no meio de campo, no círculo central, pra rir, olha, tem as patinhas no campo, nossa senhora, mas, eu acho que eu também não sei jogar FIFA, na verdade, né, porque eu não consigo chegar no gol, nem com o Hunter, nem com ninguém, boa, Rit. Péssimo, Rit, ela falta pra gente, Rit, coloca ela na ponta rapidinho, vai, vamos lá, bonita, apareceu, compareceu pra recuperar a bola, aqui, ó, que é um lixo também, Rit, pelo amor de Deus. Bola assada, Dan Adams, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, olha o gol, Elliot, mano, mais um goleiro, uma coisa que a gente descobriu é que o que tem de goleiro é o Newcastle, hein, pelo amor de Deus, tem uns 5 goleiros. Boa, vamos lá, vamos, Hunter, boa bola, callback, na ponta direita, com o Rit, o camisa número 11, passou ali o Edlin, boa, já perdemos, caraca, velho, não é possível, mano, o que que aconteceu? A gente não consegue ganhar de ninguém, mano. Boa, Clark Kent. Eita, mas ferrou, porque o Adams tocou boa bola na frente, olha o gol, Elliot. Escanteio pro time do Beringov, wow, fucking shit. Quem sobe, Elliot. Sai, Elliot. Jogada merda de Elliot, pra Hunter. Hunter, põe tudo aqui na ponta. Não era pra ele, mas tá bom, deu certo. Boa bola, pra Rit, vai fazer o gol, Rit, bate no canto, Rit, bateu, olha o gol, faz o gol, bate Rit, na mão do goleiro. Caraca, que defesa do goleiro, cara. Boa, Anitta, recuperou, já perdeu, recuperou de novo. Boa bola, pra Hunter. Será que Hunter consegue? Não consigo, tá me pedindo lixo. Ah, meu Deus do céu, o que que o Hunter tá fazendo, né, velho? Não consegue fazer mais nada no time, mano, tá louco. Subiu, ganhou. Pra Hunter, já. Foi no meio, Hunter. Pois, V&M, voltou pra Hunter. Pois, outra vez, boa bola pra... Boa bola. Ah, foi falta, juiz. É nossa, agora a gente tá jogando bem. Vamos botar essa bola aqui, ó. Ah, boa, recuperamos. Yedlin. Pra Rit. Rit domina. Rit é bom jogador, hein, cara. Pra Anitta. Riviere. Vem todo lugar do Armstrong, né. Ah, meu Deus do céu, a bola não passa de jeito nenhum, velho. Fabrini, abriu na ponta direita. Vem teste. Tete. Teste? Boa, que desarme do... Boa bola do Hunter. Péssima bola do Hunter. Não acerta um passo o Hunter, cara. É impressionante. Não consigo acertar mais nenhum passo com o Hunter. Será que mudou a... Teve alguma atualização em FIFA, velho? Não é possível, mano. A gente tava jogando bem, cara. Jamé, abriu na ponta com o Anitta. Ah, é a Raidara, isso aqui. Jamé. Colocou. Pra Riviere. Boa bola. Jamé. Boa bola. Boa bola. Pra Raidara. Colocou. Perdeu. Fim do primeiro tempo. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Tá osso do Salgrosso isso aqui. Mais um empate, velho. Mais um empate. Tá horrível isso aqui. Bola aberta com o Robinson. Olha o time do Nor... Do Brinton. Adams. Abriu na ponta com o Counter. Vamos, Raidara. Boa bola. Só bola. Só bola. Segue o jogo. Hunter. Girou bom drible. Boa, Anitta. Também driblou. Vai driblando bem e vai chegando o time do Newcastle ao ataque. Riveri. Jamé. Na ponta com o Hunter. Jamé. Abril. Riveri. Vai chegando todo o time do Newcastle. Anitta. Rich. Gira. Toca. Esse é callback. Com o Rich. Tá que pariu. Boa bola. Recuperou bem. Vem, Hunter. Cortou pro meio. Driblou. Boa bola. Riveri com o Hunter. Tem espaço o Hunter. Dá no gol, Hunter. Bate no gol, Hunter. Nossa, mandei na lua a bola. Vamos lá. Vamos subir. Eu não consigo fazer tática. Não consigo recuperar a bola aqui. Boa bola com o Riveri. Não tem ninguém. Coloca a bola pra Rich. Nossa, que bosta de bola, velho. Não consigo pegar o Hunter pra pegar o cara ali, velho. Vamos, Hunter. Colocou. Boa bola com o Jeme. Voltou. Boa bola. Tá em campo. Vamos, Jeme. Faz o gol, Jeme. Faz o gol, Jeme. Na mão do goleiro. Faz o gol. Não. Não. É possível, cara. Não é possível que a gente não vai conseguir fazer gol, velho. Caraca, que zica, mano. Vai, Hunter. Põe essa bola aqui, ó. No cantinho. Hunter. Colocou. Quem sobe? Vai subir, Jeme. Gol. Dúlio Castro. Jeme. Subiu sozinho do que ele vai dar. Belo cruzamento do Alex Hunter. Belo cruzamento de Hunter. Olha, o Hunter era pra estar aí, abraçando ele, mas ele não tava. Que legal, hein. Mohamed Jeme. Abre o placar e tira a zica do Rubones. Caraca, a gente não fazia gol há muito tempo, velho. Há muito tempo. 1x0 no Castor aqui no San James Park. Porra, caraca, velho. Até que enfim, mano. A torcida canta o nome de Jeme. Agora tem que segurar. Segurou bem. Callback. Colocou a bola pra ele. Será que vai fazer mais um Riveri pra Jeme? Já cortou pro lado. Bom lance de Jeme. Vamos lá. Olha o time do West Ham. O West Ham. Do Newcastle. Olha o Jeme. Bateu de cobertura. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Não. Kuzak faz boa a defesa. Caraca, ia fazer um bolaço ali. Bem, Shelby. Vai entrar Mitrovic no lugar de Riveri. Cats. Spector. Olha o perigo, olha o perigo. Cats. Glasson. Vai girando na marcação de Hunter. É seu, meu filho. Boa, Callback. Callback tem nome de banda inglesa, né? Já colocou na frente. Vai chegar o time do Newcastle. Cortou. Tocou no meio. Pra ele. Boa bola. Mitrovic faz enfiada de bola pra Alex Hunter. Será que chega? Não chega, né? Não chega. Não chega porque o Hunter é grosso demais. Eita, como é ruim de bola esse menino, hein? É ruim de bola esse Hunter, hein? Ganhou o Hunter. Perdeu o Hunter. Ganhou, perdeu. Não ganha uma. Não ganha uma. Aí, Cotril. Será que o Hunter... Boa, Hunter. Mas já perdeu de novo. É incrível esse rapaz. É incrível o que ele faz com a bola. Olha o perigo. Lá vem o time do Binton. Boa bola. Pra Donaldson. Donaldson. Ai, meu Deus. Ah, não. Não, não, não. Beguelit. Olha o gol. Não é possível, velho. Não é possível, mano. Não é possível, velho. Não é possível, cara. A gente não consegue ganhar um jogo. Ó, o cara... Esse cara fez o gol 80 minutos, mano. Shelby. Gira. Vamos tentar fazer o gol. Vamos lá, Hunter. Vamos lá, Hunter. Girou. Tocou. Boa. Vamos Mitrovic com Shelby. Já achou Mitrovic de novo. Cortou. Boa bola de Mitrovic. Opa. Ah, é falta. É falta. E será que Alex Hunter consegue fazer um gol daqui? Será que Hunter consegue? Cadê Hunter? Lá vem Hunter. Bateu Hunter. Colocou. Bateu. Na mão do goleiro. Que merda de bola. 84. Vai empatando de novo no castor. Vai empatando mais uma vez. Mais uma vez em casa. A gente não ganha nenhum jogo em casa. A gente vai fazer umas belas partidas. Grounds. 87. Os caras estão tocando a bola e colocando a gente na roda. Olha que legal. Boa, Shelby. Para ninguém. Os caras estão gritando o nome de Dianney ali. Olha o Magoma. Vai passando o campo de ataque. Lá vem o time do Brinton. Pode ser o gol de virada. E pode complicar ainda mais o Newcastle. Vai chegando na linha de fundo. Olha o perigo. Vai colocar na área. Quem sobe bem. Jamei. Hunter. Acabou. Vai para o inferno, velho. Caraca. Eu não consigo ganhar um jogo, velho. Puta que pariu. Um a um. Que jogo horrível, cara. Que jogo horrível. Que péssimo jogo. 141 mil seguidores. A gente não consegue nem chegar nos 200 mil, cara. Que porcaria. Vamos ver o que tem agora, né? Vamos ver o que tem agora. Deve ser um treininho, porque a gente não treinou antes desse jogo. Está complicada a situação. Me contento com o empate. Mas que tal começar a vencer? Tudo igual. Hunter não conseguiu marcar o gol da vitória. Vou pegar leve dessa vez. Hunter mostrou, quem sabe, servir os companheiros no jogo de hoje. Meu velho amigo Hunter está se encontrando a Championship nesse esporte. Cada um tem o seu lugar. Eu vou matar esse moleque, velho. Ai, 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 ui, ui. Vamos ver o que tem agora. É treino. Então a gente já volta, galera. Vamos fazer mais um joguinho, mas vamos treinar antes. E estamos de volta, galera. Fizemos alguns treininhos. Nossa barrinha de titular começa a cair com o nosso técnico, porque a gente está jogando muito mal. Nossa posição é 11ª no campeonato. A gente está ali no finzinho, no topo. 20 pontos atrás do Derby Count. E o nosso próximo jogo agora é contra o Brinton, fora de casa. E o Rubones. Na verdade, o Rubones está muito mal. Acabando com a carreira do Alex Hunter. E a gente não consegue fazer um gol. A gente deu uma assistência no último jogo, na verdade. Foi um gol de escanteio, mas foi a assistência da gente. Nós estamos com o Bernalto 69 ainda. Estamos muito mal. Estamos muito mal, a verdade. Confesso. Mas vamos lá. Está no modo lendário. Está difícil, cara. Está muito difícil aqui. Está muito complicado para a gente conseguir sair jogando isso aqui, velho. Vamos lá. Vamos lá, Rubones. Vamos começar a partida. Vai aí o time do Newcastle com o segundo uniforme. Uniforme todo azul. Eu acho que é azul, né? Eu sou daltônico. Não sei. Aí está o Molton Road. Será que esse é o estádio oficial? Não sei. Está aí o Alex Hunter. Está chovendo aqui na Inglaterra para variar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue arranjar alguma coisa contra o Brinton hoje, né? Vai começar a partida. Está valendo. Vamos lá. Aí coloca a bola para o Goodson. 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 Vem o time do Brinton. Hammett. Shalak. Eita, que esse time vai segurar bem a bola. Já girou. Tem espaço ali. Olha o perigo. Hammett. Aí o Anitta vai pegar. Não vai, não. Vai, 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 vai. Bem. Ah, não. Bem. Boa. Becoa. Anitta. Não é para esse lado, né, meu filho? Caraca, velho. Darlon já saiu bem o goleiro. Nossa, primeira vez que o goleiro joga duas vezes seguidas. Raidara. Eita, Raidara. Porjardal. Boa, Darlon. Agora sim. Joga na ponta direita. Caraca. Mano, a gente não consegue sair jogando. Olha que legal. Boa. Até que, enfim. Raiden. Chove aqui na Inglaterra. Anitta. Boa bola para Raiden. Achou ele. Alex Hunter na ponta. Já perdeu a bola. Conversão de bola. Subida. No campo de ataque vem o time do Brinton. Dunk. Abre espaço com... Nossa, o nome do cara. Eu não consigo pronunciar o nome desse rapaz. É... Vai lá. Shalak. Abre espaço. Põe na ponta esquerda. Vem o time do Brinton. Abre no meio. Isso. A time é chato, hein, velho. Toca bem a bola. Vamos lá. Vamos lá. Jordal. Tem espaço na linha de fundo. Coloca na área. Quem sobe? Ninguém vai subir. Boa. Aí sim. Armstrong. Armstrong vai voltando ao jogo. A equipe. Não jogou a última partida. Esse é Hunter. Tem espaço. Tem... Tocou. Recuperou bem. Olha, boa abertura na ponta com o Raidara. O camisa número 19 tem espaço. Vai chegando. Jamé. Achou o Armstrong. Tem espaço o Armstrong. Colocou pra Jamé. Bate no gol. Jamé. Eu não consigo falar o nome desse goleiro, não. Maimpa. 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 Vamos subir. Subiu, ganhou. Boa bola. Cai no pé de Anitta. Olha o Hunter. Tá de lateral esquerdo. Presta atenção. Olha. Mas é patético, hein, Hunter? Pelo amor de Deus. Tem espaço. Eu vou desistir disso aqui, cara. O cara não faz nada, velho. É um morto. Boa bola. Abertura no campo. Baldock. No campo de ataque pra Jordan. Clark Kent recupera a bola pra gente. Terrimor. Fez uma musiquinha rubones. Hayden. Boa bola. Nossa senhora. É ruim demais. Mas quem recupera é Jamé. Tem espaço de Jamé. Sempre aparecendo o Jamé. Bom jogador do Jamé. Nossa. Sequei o cara. Sequei o cara. Vamos, Rich. Também é bom jogador de lateral. Nossa, professor. Ah, meu. Isso é viado demais, hein. 5.9. Vai tirando uma nota merda, Hunter, pra variar. Bola alçada. No campo de ataque. É o perigo. Subiu bem. Edlin. Faz a recuperação. Hanley. Hunter. Hanley, Hunter. Hunter no círculo central com Hayden. Tem espaço. Armstrong. Pra Hunter. Girou Hunter. No círculo central de novo. Pra Anitta. Gira, Anitta. Hunter. Anitta. Anitta. Toca a bola com Hayden. Boa bola. Pra Hunter. Não, não chega. A bola vai chegar no pé de Raidara. Na ponta de... Perdeu o Raidara. Olha a bola que o Raidara perdeu, velho. Mas já recuperou. Ele falou, cala a boca, roubando. Mas já perdeu. Então, cala a boca, é você. Quei, cala essa sua boca, é você. Horwood. Pra Xalaka. Mas Anitta tá sempre ali, né. Aí, aí, Rich. O conselheiro amoroso. Aí, Jamé. Boa o espaço. Tem espaço, Jamé. Colocou boa bola pra Hunter. Cortou pra dentro, Hunter. Tem espaço, Hunter. Vai fazer o quê? Cortou. Não vai fazer nada, filho. É ruim. É ruim, Hunter. É ruim esse menino. Recuperou boa a bola. Ah, juiz. Isso nada. Não foi nada. Subiu o Raidara. Boa bola de Hayden. Dominou bem no peito, Jamé. Com o Armstead. Um, dois. Acha a Hunter na ponta. Vai fazer o quê, Hunter? Nada. Boa bola. Achou bem, Jamé. Com o Armstead. Esse é o Rich, na verdade. Tem alguém passando. Passou. Vamos, Jamé. Pôs a bola. Pra Hayden. Esse é Hunter. Foi na área, Hunter. Colocou. Ok, sobe. Vai subir. Quase, quase, quase. Boa. A bola de Alexander no bico da área. É lateral, time do Newcastle. Tem espaço. Achou o Rich. Rich, coloca na área. Colocou. Pra Jamé. Vai subir, Jamé. Sozinho. Não subiu. Nossa, já acabou o primeiro tempo. Meu Deus do céu, velho. Já acabou o primeiro tempo. Mais o quê? Mais um 0x0. Mais o quê? Mais um empate. Aí vem o Harsher. Como é que é? Hayden. O Shelby. Shelby no lugar do Hayden. Tudo igual aqui no Molton Road. Shelby, já coloca pra Hunter. Vai, Hunter. Faz alguma coisa, Hunter. Boa bola de Hunter. Jamé. Anitta. Ai, caraca. Essa é uma boa bola. Tem espaço. Arbustogu bateu na mão de Manpah. Boa, boa. Defesa do goleirão. Olha o contra-ataque do time do... Boa, Anitta. Recuperou bem. Jamé. Boa bola. Esse é Shelby. Não tem o que fazer com ela, velho. Ninguém aparece. Põe pro Hunter. Põe pro Hunter. Tem espaço, Hunter. Já tirou. Fitou bonito. Levou pra linha de fundo, Hunter. Nossa Senhora. Ai, ai, ai. Ui, ui. Vamos lá. Vamos apertar. Já subiu. Vai. Quem sobe, vai tirar? Não tirou. Não tirou. O Hayden não conseguiu. O Hayden não. O Di... Esqueci o nome dele. Mas o Clark Kent tava lá pra cobrir. Fazer boa cobertura ao Clark Kent, que saiu jogando péssimamente mal. Olha o perigo. É gol. Gol do Brinton. Armstrong. Não arrumou nada também. Vai perdendo o time do Newcastle. Vamos fingir que a gente vai dar... Sem boa, Hunter. Repurou bem, Hunter. Mas já perdeu a bola de novo. Repurou de novo. Bem, Hunter. Tá jogando bem, pelo menos. Boa bola. Shelby. Não tem o que fazer. Jamer. Pra ele. Pra callback. Girou. Shelby. Hunter. Péssima bola, Hunter. Olha o contra-ataque do Brinton. Mais uma vez eles conseguiram nominar a bola. Yedlin. No meio de campo com callback. Vem o time do Newcastle. Cortou bem. Esse é Armstrong. Tem espaço. Tocou pra Shelby. Vem o time do Newcastle. Toca a bola pra trás. Yedlin. Tocou pra callback. Caralho, mano. Na moral. Hammett. Olha o perigo. Bola alçada na área. Bem, Darlon. Pra Hunter. Fintou. Colocou pra trás. Nossa. Que horror, velho. Ai. Boa, Hunter. Boa, Hunter. Vamos. Colocou boa bola pra Jamer. Vem o time do Newcastle. Boa bola. Abriu. Pra Armstrong. Fintou pra trás. Tocou. Pra Jamer. Quem vai fazer? Vamos lá, Jamer. Coloca na área. Vai fazer o gol. Tá dentro. Gol. Newcastle. Armstrong. Deixa tudo igual agora. Chupa, Brinton. Hunter não fez nada. Não participou de nada. Mas pode participar agora. É nossa, hein, juiz. Caraca, essa bola não saiu, velho. Boa, boa. Em bem má. 80 minutos. Vamos, Hunter. Boa. Subiu bem de cabeça. Em bem má. Colocou pra Shelby. Vamos lá. O time do Newcastle tenta chegar à vitória. Callback. Toca a bola pra Armstrong. Já viu o Hunter sozinho na ponta. Nossa senhora. Olha a bola do cara, velho. Olha essa bola. Nossa senhora. Show de horror. Show de horror. Shelby. Nossa senhora. Eu juro que eu coloquei pra esquerda. Eu juro por Deus, gente. Juro por Deus. Nossa. Olha o FIFA me bugando total. Callback. Não é possível, velho. Não é possível. Tem que empatar. É isso? Nossa, velho. A gente não consegue fazer nada mais. O Hunter escorregou no campo ali. 87. Vai acabar o jogo. O Brinton vai empatando com o time do Newcastle fora de casa. É um bom resultado pro Newcastle. Quer dizer, bom não, né? Boa, Yedlin. Desarmou. Olha o contra-ataque do Newcastle. Nossa, mano. Só bola. Segue o jogo. A bola pra Alex Hunter. Tocou a bola Hunter. Pra Armstrong. Colocou pra Jamer. Vamos, Jamer gira. Colocou pra Armstrong. Ah, juiz. Pelo amor de Deus. Nossa, que merda, velho. Que merda, mano. Que merda, cara. Mais um jogo merda. Mais um episódio merda. Que horror, cara. Ainda o juiz, o técnico gostou da... Nossa, que jogo bosta. Sério. Nossa, que porcaria, velho. Nossa, que lixo. Que lixo. A gente vai ser rebaixado pra terceira divisão na Inglaterra. Lixo, lixo, lixo. Tô puto, tô puto, tô puto. Isso aí, galera. Se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like. Que pelo menos ajuda a gente, já que eu não tô ajudando o Alex Hunter. O Alex Hunter não tá me ajudando. O Newcastle não está me ajudando. Eu não estou ajudando o Newcastle. Tá uma merda isso aqui. Mas ajuda o game nosso de cada dia a crescer cada vez mais o GNC The Sports também. Deixa o seu like. Ajuda a gente a crescer e ajuda esse vídeo a chegar a outras pessoas. O canal também a chegar a outras pessoas, pras pessoas se inscreverem. E olha, a gente tem um joguinho da FA Cup aqui, se eu não me engano, hein? É isso? Vai ser Newcastle contra Manchester United. Meu Deus do céu. Não, por que que tá escrito Notting Forest aqui? Nossa, bugado isso aqui, hein? Olha lá. Bom, beleza. Então, galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele like. Se você não gostou, também dá um like pra ajudar o canal a crescer cada vez mais. Deixa o seu comentário na parte de baixo do vídeo. Me segue nas redes sociais, tá tudo passando aí na tela. Me segue lá no Facebook, me segue no Twitter. Pode me chamar lá que a gente toca uma ideia. Por enquanto é só, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. E eu fui, galera. Yeah! E eu fui, galera.